Bem, meus amigos, então vamos aos comentários dessa asa negra recusada. Aí eu optei aqui, falei aleatoriamente da teoria dos tempos. Como eu tenho tempo a menos, a preta tem a prerrogativa de esperar a branca definir. Então veja, quando eu ataquei, que fechou, se eu troco, é eu que estou definindo. Então o que eu fiz? Eu continuei na simetria e esperei ele definir. Ele definiu trocando para trás, agora o tempo é dele. Ou seja, qualquer fechamento vai favorecer a ele. Quando ele veio, eu joguei aqui ameaçando esse golpe. Não é que eu joguei para ele dar o golpe, para mim dar o golpe nele. Veja, eu joguei esse lance justamente para que ele não tivesse o lance B2 a C3. É claro que se ele jogar, eu vou dar o golpe. Então se ele joga, por exemplo, D2 C3, aí quem que vai recuar e voltar com os tempos a menos sou eu. Então veja, agora ele está com a iniciativa. Aí ele fechou, eu fiz o canhão. Ele tinha a prerrogativa agora de D2 C3 ou B2. Ele optou por B2. Eu comentei que em várias partidas eu joguei isso daqui. Porque veja, dá, toma, toma as duas. Deixa eu até fazer aqui que eu nem sei se dá. Porque vai trocar aqui, dá a mesma coisa. Embora foi para transposição e se jogar, não pode porque leva esse. Então dá a mesma coisa. Então esse lance aqui era viável dele. Veja, ele dá esse lance. Se eu for lá, ele tem a dama. Ele tem a dama aqui. E se eu der qualquer outro lance, por exemplo, esse daqui, ele já tem essa daqui. E aí é um bolo só. É uma partida que sempre leva a partidas interessantes. Aí ele optou por essa. Eu saí, ele veio. Aí eu vi a troca de 3 por 3 aqui e eu manteria uma estrutura legal. Qual que é a troca de 3 por 3? Essa daqui. Se ele vem, eu dou lá. Olha, ele toma, eu tomo, ele toma, eu dou, ele toma e eu dou aqui. Aí eu vou trocar para trás e vou manter minha estrutura aqui. Eu achei uma opção interessante de jogo. Independente se está ganho, perdido ou empate. Aí ele fez a opção dele. Quando ele jogou aqui, eu senti que ele ficou mal. Talvez aqui, o melhor para ele fosse esse daqui, olha. Direto esse daqui, olha. Porque aí eu tomo, ele toma e eu vou lá. Ele toma e eu tomo as duas, olha. Ele não pode atacar para cá. Que eu dou e vou, né. E se ele atacar para cá, eu também dou. Então é complicado. Então veja, aqui ele já está em palcos de aranha, né. Então veja, se ele joga cá. Eu troco lá, olha. Por que eu troco aqui? Porque agora ele não pode dar esse lance, olha. Ele não pode dar esse lance por causa desse, olha. Veja que interessante. Porém, ele poderia dar esse lance aqui, olha. Ele poderia dar esse lance, olha. Esse lance, pessoal, eu posso tanto dar as duas e fazer dama, como eu posso fazer isso daqui, olha. Veja, é a mesma coisa. Por exemplo, se ele der aqui e vier, né. E eu sair a hora que ele vem, olha. Eu vou e vou passar para a dama, ou ele simplesmente dá o tempo lá, olha. E eu sair para a dama e ele dá. Ele vai perder uma peça de qualquer jeito. Veja, que é uma situação que eu não quero de branca, assim, né. Então, se ele joga lá e eu troco, ele não poderia dar esse lance nem esse. Ele teria que dar ali, olha. E agora, deu ali, eu acredito que aqui não tem muito o que falar, né. É só jogar e está difícil, né. Então, ele não poderia dar esse lance, né. Aí ele pegou e jogou esse. Quando ele jogou esse, que eu joguei. Aqui que eu quero, pessoal, que vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu acredito que a maioria massacrante já entendeu o intuito do canal. Que é passar ideias. Para vocês verem que as ideias te norteiam na partida. Você vê a ideia e depois você, como um diamante bruto, você vai lapidando a ideia. Até eu falei rapidamente aqui, que eu vi a dama em C1. Veja, eu vi a dama em C1, mas era impossível ver naquele flash as consequências da dama de C1. Eu vi uma consequência positiva. É claro que tinha mais consequências. Aí você vai lapidar a ideia. Você vai analisar e você vai fazer o melhor. Mas sem você ter as ideias, como que você vai lapidar uma ideia se você não tem a ideia? Como que você vai lapidar um diamante se você não tem o diamante? Então eu vejo que alguns ainda se apegam muito a resultado de partida. Seu adversário é fraco, seu adversário é forte, seu adversário é médio. Por que que perdeu? Por que que perdeu? E inclusive eu comecei a perceber que o pessoal começou a me pedir aqui, não sei o que que é lá do Aurora, para mim mandar a coisa com análise. A análise, pessoal, é feita aqui assim, junto com vocês. É junto com vocês, eu até erro aqui em análise, porque a análise eu não acho ela o ponto forte. O que eu acho assim dessa... da gente ver alguns lances, é passar algumas ideias diferentes. Veja, você vai ficar analisando uma posição dessa durante meses, tá? Porque para analisar com carinho, isso daqui vai meses. Inclusive com programa, se for analisar direitinho, vocês vão ver lá que tem bilhões de opções. Vocês vão perder dois, três meses para analisar essa posição, o que que ajudou vocês nisso? Quantas vezes na vida vocês vão cair nessa posição e quando caísse, vocês vão lembrar o que estudou, às vezes, há 10, 15 anos atrás? Então, por isso que eu me apego muito às ideias e à contagem, né? À contagem. E o pessoal, igual agora, houve um erro aí na espanhola capciosa, que eu estava tão incutido, que eu não vi, eu sacrifiquei B4 e bastava dar C3. Eu recebi umas 20 mensagens do erro, né? É bacana isso. É sinal que o pessoal está atento, né? Mas esses erros, eles sempre vão ter, né? Eles sempre vão ter, porque a análise é feita aqui em loco, com vocês. Não é uma coisa assim que eu vou fazer, preparar, porque não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é ensinar vocês a pensarem, a criarem, a ter temas, né? Esse é meu objetivo aqui com o canal, né? Então, por isso que eu não me apego muito a ideias e tem vários erros, inclusive, é normal. Até eu brinco, né? Sempre, quer em jogo de damas ou quer na vida ou quer familiar, eu brinco o seguinte, que por ser humano ser perfeito, ele tem que ter, no mínimo, um erro, né? Senão, ele não é perfeito. Porque o único que não tem defeito é Deus, né? Não erra é Deus. Então, se ele não errar, ele é Deus. Então, para ele ser um ser humano perfeito, ele tem que cometer, no mínimo, um erro na vida. Eu acho isso daí bacana, porque mostra que os erros é que faz o crescimento do ser humano e é os erros na dama que faz você crescer, não são os acertos, não. Então, toda vez que eu erro, eu aprendo muito com vocês, com essas mensagens aí, ok? Então, eu falo isso, pessoal, porque realmente o intuito do canal aqui é passar ideias. Então, veja, quando eu vi a dama lá, o que eu estou vendo naquele relance, naquele relance, a dama de ser humano, né? Que ele vai jogar, eu vou atacar, ele vem, eu dou, ele toma e eu ataco. Ele vem, eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma, eu dou, ele toma, eu dou as duas, olha. E ainda vem com a peça cavilhada, ó, a la carte, tá vendo? Então, quer dizer, eu vi correto, vi correto, mas vamos voltar lá, vamos lapidar o diamante. Veja, quando eu ataquei lá, ele poderia fazer isso. Eu comentei com vocês, aí eu vi isso na hora lá e falei pra vocês, opa, mas não tem problema, dá a mesma jogada, ó. Eu tomo, ele vem, eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma e eu entro, ó. Então, dá a mesma jogada. Só que agora eu vou entrar por aqui, eu vou ganhar uma peça. Falei, poxa, bacana. Aí você vai parar pra pensar, eu não tinha mais tempo, né? Você vai parar pra pensar, aí você fala, eu entro, ele dá, eu tomo, ele sai. Veja, ele não é obrigado a fechar, ele sai. Eu entro lá, ele vem, ó. Eu tomo as duas e ele não vai fazer dama, ele vai matar a minha dama antes, ó. Veja, eu jogo, se ele fizer dama, ele perde, ó. Se ele fizer dama aqui agora, ele perde aqui, ó. Agora não tem mais aonde ele correr com essa dama. Então, o que que ele faz? Ele não faz a dama, ele joga lá, olha. Aí eu ataco. Eu ataco, ele faz a dama, eu dou. Ele joga, eu dou aqui, ó. Dou lá e dou aqui. E ficaria uma posição um pouco inferior pras pretas, mas jogável. Opa, então aquela dama em C1 já não é boa. Aquela dama em C1 já não é boa. E eu já não tinha mais tempo pra pensar, eu falei pra vocês. Então vejam. Aí. Mas e lá atrás, a hora que eu ataquei? E se ele fizer isso? E agora? Né? Então tem todo esse tipo de coisa que você teria que lapidar o diamante. Então quando eu vi que tinha problemas com esse lance aqui, olha. A hora que ele jogou. Se ele jogasse, né? Veja. Quando eu vi que tinha problema com esse lance. Veja, se ele vem e eu ataco, ele vai dar esse lance. Então o que que eu faria aqui? Eu faria isso, ó. Que aqui é um ganho mais consistente. Que é um ganho mais consistente aqui, olha. Então veja. Tem 2, 4, 5. Há 5 peças. Eu jogo. Se ele jogar, ó. Eu faço dama. Ele vem e eu jogo cá, ó. E agora? Veja. Ele pode jogar. Pode jogar aqui? Pode jogar, ó. Ele pode jogar aí. Mas é uma posição que eu não gostaria. Que eu realmente não gostaria. Ok? Eu prefiro as pretas aí no caso. Então ele também vendo isso, né? Ele também vendo isso. Ele arriscou um golpe aqui, olha. Porque... Opa! Aqui ele arriscou um golpe, ó. Ele já deu direto. Por quê? Porque se eu tomo pra cá, olha. Ele faria isso, ó. E a partida de ganha, de perdida, ficaria ganho pra ele, ó. Então ele arriscou o golpe aqui, vendo que tava perdido. É o que eu falo muitas vezes pra vocês. Às vezes a pessoa analisa que o jogador é fraco por causa de um lance fraco. Mas o lance fraco que ele deu, ele é tão forte que ele já se viu perdido. Ele já se viu perdido e tenta qualquer coisa, né? E às vezes cega com isso. Aí ele deu, eu tomei. Ele veio, eu joguei. E novamente aqui, olha. Aqui eu comentei com vocês até. Na partida. Se ele viesse, eu achei que pudesse, ó. Mas não pode. Veja, ele vem, eu dou. E vou. Ele vem. Veja, vai dar a mesma posição daquela hora, ó. Mata a dama. Eu jogo, ele joga, ó. Eu jogo. Ele é obrigado a fazer dama aqui. Eu jogo lá e ele vem, ó. E deu a mesma posição, ó. Essa posição eu vi na hora lá que eu falei pra vocês na partida. Ah, não posso. Eu tenho que trocar. Então é as consequências da lapidação do diamante. Você vê a ideia naquele reflexo. Né? Então é claro que se ele ataca aqui. Né? Eu vou tomar. Eu vou jogar, né? Ele vai tomar e eu vou tomar. Fim triste e de amor. Aqui, o que que tinha aqui pra ele? Deixa eu ver aqui que tinha um negócio aqui. Ah, aqui ainda tinha um negocinho pra ele aqui. Ou era antes? Ah, aqui ele levaria a dama, né? Do mesmo jeito, ó. Aqui ele leva a dama se eu quiser. Né? Ou simplesmente ataca lá e ganha. Então joga. Eu ataco. Ele deu. Deixa eu ver se eu me lembro. É, acho que não tem, não. Acho que eu vi fantasma, né? Então aí eu tomei. É claro que se ele toma pra cá. Eu já tomo lá cercando tudo, né? E nem as duas por duas ele teria, ó. Nem as duas por duas ele teria. E aí seria fim triste de amor realmente. Né? Qualquer lado que ele toma, ele tem dois lados pra tomar. Né? Então ele optou em tomar por esse. Eu tomei, ele deu. Eu tomei, ele foi e aqui basicamente ele abandonou, né? Aí ele trocou. Eu joguei. E ele deu simplesmente e fim triste de amor. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que eu tenho às vezes dificuldade em passar. O grande canal aqui do canal é passar ideias pra vocês. Ideias que você usa no jogo prático. Né? E o curso de fotografia, é claro que vai ser só pra membros, né? O curso de fotografia, ele é essencial pra você ver essas peças andando. E uma dama dessa em C1, igual eu vi num flash, né? Ok? Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.